Brasil, Brasil. Arlindo, hein? Arlindo também no sítio Olho d'Água. Ali. Já chegou querendo. Dominou. Eri. Vai fazer o lançamento. Fez o lançamento, vai chegando por ali. Já tá na posição de impedimento, hein? E não deu não, hein? Chegou por ali, não deu nada. E teve a mão ali. Chega com perigo. Chega com perigo mais uma vez de obcerrar um. Um abraço para a galerinha que acompanha a princesinha do Caribe. Patrão. Já tocou mais atrás. Já botou para receber. O Diego. Diego. Vamos ver o Diego. Tocou com ele. Réu. Tira essa bola de esquerda. Tira de primeira. Tô para fora. Réu. Não quis brincadeira, não. Vamos ver o Diego. Tocou para receber. Eri. 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 Ricardo faz. Já tocou mais uma vez, já entregou. Ficou com o Diego. Diego se enrolou todo enquanto. Botou pra correr o Diego. Chegou por ali. E ali. Puxou mais uma vez. Ficou por trás. Opa! Chegou o Heri Ronaldo. Chegou atrasado, hein? Chegou atrasado. Abotou com ele. Com Romaro. Aí jogou com o Braz. Braz vai botar por dentro. Mais uma vez. Não tem ninguém não. Tira Rodrigo! Rodrigo! Mais uma vez, Rodrigo. Afastou por ali. Não quis saber de nada o Diego. Diego para o Diego. Mais uma vez, Diego. Chegou dois jogadores em cima do Diego. Não foi lá. Manda seguir. Mais uma vez. Já chegou. Passou por todo mundo. Mais uma vez ali. Chega. Aquele Júnior. Acertou sem bola. Acertou o Júnior sem bola, hein? O Wander. Wander só chegou ali. Errou o chute e acertou só o pé do jogador Júnior. Autoriza. Olha o réu. vai jogar lá dentro. E agora quem vai subir? Subiu. Passa por todo mundo ali. E é só escanteio. Puxa, puxa dentro da grande área da equipe do Bezerrão ali. E teve só um escanteio que vai para a direita. Quem vai para ela é o Henrique que vai para ela agora. Quem sabe agora o lançamento lá dentro da grande área pela equipe do Serra Branca. Vai todo mundo para cima. Fica mano a mano. Fez o lançamento do Henrique. Vai subir na cabeceada. Eduardo para fora. Eduardo deu uma cabeceada. Todo desajeitado. Passa muito perto. Passa muito perto. Chegou com ela. Botou para correr. Diego. Diego Parian. Tocou mais atrás. Erivanaldo. Tocou com Erivanaldo. Já fez aquela fita em cima dele. Também dá bola. Ele vai chegar ali. Já chegou por ali. Tirou essa bola para fora. O Guilo. O Guilo que tirou. Tem Guilo. Braz. Fugou lá dentro com o Braz. Vai subir. Subiu por ali. Olha o Diego na cabeceada. Diego. Fica com ela o goleiro Erisson. O goleiro Erisson sai com ela. Fica. E afasta o perigo ali da sua grande área. Tirou. Tirou o Diego. E é lateral que favorece ao Bezerrão. Quem vai para ela? Vamos lá. Um para o Bezerrão, zero para a Serra Branca, que vai agora para a lateral. Tocou com essa bola. Tocou com essa bola. Voltou para o Henrique na cabeceada. Bola fofa. Tetinha. Tetinha é o se salva, salva da bola. Tetinha ou se livra. O que é que é isso? Então vou catar uma amarela tetinha. Foi sem bola. Recramou. Fui nas costas dele. Mais uma vez. Já falta, Ramon. Vamos lá, Júnior. Bateu, Rodrigo. Afasta o perigo ali. Só escanteio pela direita para a equipe de Serra Branca. Vai para ela ali. Mais uma vez. Neguinho do Borel aqui, marcando presença. Saiu aqui, jogou o primeiro tempo. E saiu ali. Vai a entrada do Diego. Já vai para ela aqui. Vai para ela, Henrique. Jogou Henrique. Vai chegando na subida, Ramalho. Para fora. Para fora. Para fora. Olha, virou. Por cima. Erivan Aldo. Tu vê, Erivan Aldo. Ramon. Ramon botou para correr. Com Henrique. Opa, chegou ali. Botou para correr. Afasta Henrique. Na cabeceada com ele. Correu. Voltou mais uma vez. Erivan Aldo. Não tem bola perdida para ele, não. O que é isso, seu juiz? Sem bola, seu juiz. Sem bola, seu juiz. Rian. Olha o B. Rian. Afunha com abraça ali. Botou para correr com quem? Com o Real. Jogou por dentro. Eri. Tocou por dentro, Eri. Bateu e não tinha ninguém. Ali para concluir essa jogada. O Rivelino. O Rivelino que tomou o chapéuzinho da quadrilha. Ali do Tetinha. Ele, todo momento, está querendo descontar esse chapéuzinho. Quer devolver, mas aí... Tem muito jogo para frente, né? Tetinha. Já fez um bezerrão com tudo para cima. Vê se nesse jogo de 1 a 0. Olha para cima com o Luan. Voltou para correr. Mais uma vez. Tocou por dentro. Olha para receber. Ricardo, não quer brincadeira, não. Com o Vanderson. Olha lá mais com o Rian. Mais uma vez. Diego. Puxou. Fez a falta ali em Rivelino. Não quer brincadeira, não. Botou com quem? Com o Braz. Para correr com o Braz. Essa bola não saiu, não. Chegou com quem? Com o Braz. Botou para correr com o Romário. Matou a jogada. O que é isso? Opa! É para cartão amarelo. Agora o juiz não vai perdoar. Agora cartão amarelo para... Para, Ramon, número 5, hein? Chegou sem bola. Basta o Romário. Rivelino. Tetinha. Bateu o Tetinha para fora. Sem perigo de nada. Não oferece perigo para nada o Tetinha. Olha lá. Vai para ela. Chegou com ela, com o Diego. Botou para correr com o Diego. Faz uma vez. O que é isso? Fui nas costas dele. Demorou, demorou. Fui nas costas dele. Fez a falta. O Romário. Opa! Bateu duas vezes. Autorizou. Tocou. Batou a mão. O que é isso, seu juiz? Autorizou. Tocou. O outro foi lá. Botou a mão. Tem que cobrar essa mão, seu juiz. Não pode, não. Opa! Olha a falta. Puxou, puxou. Oi, juiz. Olha o posto dele. Foca nele. Foca nele. Olha o posto dele. Uma falta dessa. Ela levou a sorte ainda não ter tomado o cartão amarelo por simulação, hein? Esperou o contato, o contato veio. Era para ter tomado o cartão amarelo. Braz. Braz. Se enrolou dois. Ficou com ele. Com o Diego. Abutou para correr com o Diego. Chegou mais com o Ramon. Não quer brincadeira, não. Tocou mais atrás. Tocou com o Erivo Ronaldo. Não deu para o Erivo Ronaldo. Essa bola se some. Henrique. Empurrou nas costas. Empurrou nas costas mais uma vez. Vamos. Diego. Mais uma vez. Tocou por dentro. Chegou o Henrique. Henrique. Que grossão. Chegou ali. Tumou, hein? Chegou nas costas dele. Olha lá. Botou por dentro. Não tinha ninguém. Passou por ali. Ficou de graça para o goleiro Ricardo. Esperou o impedimento, hein? Réu. Com o Diego. Corri, ó. Borel, Borel. Aqui marcando presença. Borel que jogou o primeiro tempo. Fez uma boa partida aqui. Vencendo esse jogo por 1 a 0. Tá bom. Mais uma vez, Eduardo. Já perdeu essa bola. Ah, botou para correr. Muito comprida essa bola. Rivelino, Rivelino. É, Ricardo. Mais uma vez. Ah, Braz. Ah, empurrou. Já foi nas costas dele. Ah, tocou. Com o Rivelino. Rian. Fez. Tirou por dentro o Fez. Mais uma vez, Henrique. Braz. Braz não evitou a jogada. Que que é isso, Braz? Já botou para correr. Foi muito comprida para o Romaro. Herivonado. Herivonado. Já tocou para receber com o Herivonado. Mais uma vez, Herivonado. Tocou atrás. Com o Diego. Rian. Com o Júnior. Deixou o pé por ali. Foi dela, o Ramon. Eduardo. Olha a puxada de bola para o Eduardo. Quem vai na briga lá. Romaro. Romaro já botou o peitão nela. Vai chegando ali. Foi muito comprida. Se some essa bola. O segundo tempo foi mais curto, hein? Já está noiticendo aqui. E não vai dar para jogar o tempo normal. Chegou. Tocou para receber. Que brincadeira. E a bola sai. Se perde ali. Lateral que favorece a equipe. Réu. Tocou com o Réu. Romaro. Olha a cabeceada do Romaro. Não deu para ela. Não deu para ele. E a bola foi muito comprida ali. E tocou Herivonado. Rian. A cabeceada. Júnior. Tocou com o Léo. Eduardo. Tocou de esquerda. Chega para ali. Não vai ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Romaro. Ficou ali só. Herivonado. Bota para correr ali. Diego para Diego. Chega para ali. O Rivelino. Diego já botou. O Henrique. O Henrique já foi nela. Espera aí. Perfeito, eu passei uma dinheirinha. Ele não quer brincadeira não. Já jogou com quem? Com o Romaro. Arroi nas costas. Deu um tranco nele. Não dá viagem perdida ao Grilo. E aí. Faz a vez. Tocou por dentro. Bateu. Passa para todo mundo ali. Levando. Passa na cara do gol. Na cara do gol. E Balbino está aqui querendo entrar. Está com o nevo. Laflor da pele. Balbino. Nova contratação da equipe de Serra Branca. Está aqui. Já querendo entrar. Mas o técnico pediu para ele esperar um pouquinho. Esse jogo vai se acabar. Balbino. Nova contratação da equipe de Serra Branca. Léo. Léo. Tocou atrás. Botou para receber. Não tinha ninguém. Conta tinha. Foi nela. Botou para correr com o Rivelino. Mais uma vez. Tocou por dentro. Vai bater para fora. Vamos. 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 Ricardo. O goleiro. Ricardo foi pegar a bola. A bola está. Ficou em cima da árvore. A bola. Faixa essa bola com o Fê. Réu. Juninho. Juninho. Léo. Olha a mão. Luan. Léo. Tocou mais atrás com o Réu. Léo. Réu. Já dá um balão. Juninho. Escorrega. Eduardo. Vai chegar por ali, Eduardo. Um para a equipe do Bezerrão. Zero para a Serra Branca. Já está chegando ao fimzinho. Já está chegando ao fimzinho desse jogo. Olha a réu. Um chute de... Um chute de Luan. Bateu desviado nas costas do Fê. O que é que é isso? O que é isso? Chegou, subiu ali na bola. Não tem nem condições, rapaz. Mas é assim. Diego. Nivelino. Tocou mais atrás com o Luan. O Luan que vai arriscar mais uma vez. Chegou por ali. Goleiro Ricardo. Olha o chute. O goleiro Ricardo cresce para cima mais uma vez. E o goleiro Ricardo fazendo duas defesaças. Mandou seguir o jogo, hein? Mais uma vez. Empurrou nas costas ali. Mandou seguir. Mandou seguir. Chega com o Ian. Ian que vai enfeitar para cima dele. Tira, Henrique. Bora, Romaro. Romaro vai nela. Chega aqui. Já puxou, já tocou por dentro. Já voltou para correr agora com ele. Quem antes chegando com o Braz. Tocou nas costas dele. De Romaro vai chegar mais uma vez. Vai inverter a jogada. Bateu prensado. Vai chegar agora. Essa bola não sai, não sai. Agora sim. Lateral que favorece a equipe do Bezerrão. É lateral. É lateral que favorece a equipe de Serra Branca. Que pede esse jogo por 1 a 0. 1 para o Bezerrão. 0 para a Serra Branca aqui. Na Arena do Mulugú. O juiz já olha para o relógio. Já olha para o relógio ali. O juiz já olha para o relógio mais uma vez. Tem bola ali. Tem lateral. Tem lateral e é Braz que já é para a lateral. E agora quem está nela é Henrique. Henrique saiu, hein? Olha lá. Na subida, Júnior. Bateu e explodiu ali no meio do caminho. Uma vez Braz. Vai chegar com ela. Na cabeceira da tetinha. Deixou para todo mundo. Não tem ninguém com o Léo. Léo vai chegar ali. Vai passar com o Reverino na frente. E tira essa bola para fora. Essa bola ficou para fora. E olha ele. Mais uma vez. Chegou, deixou o pezão e a falta. Cartão amarelo, hein? É lateral. 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 Vai chegando agora com quem? Com o Braz. Vamos lá com o Braz. Tira essa bola. Mais uma vez com o Romaro. Não tem brincadeira não, Romaro. Mais uma vez. O Braz se enrolou todinho. Abutou para correr. Com brincadeira. Não quer brincadeira não. Olha o Bezerrão. Correia. É uma pinta final de jogo. Um para o Bezerrão. Zero para a Serra Branca.